Caminhãozeiro aí galera, vai contar nos eixos, vai vendo aí, um caminhão só, vai vendo aí, 1, 2, 4, 6, 6 né, 8, 8 com 3 agora, vai vendo, 11, 11 eixos, 11, 12, 13, 14 eixos, e não é só um caminhão não, é 2, essa aqui as caçambas dele é zero, zerada, do mesmo jeitinho, 3 caçambas, esse aqui as caçambas é zero, ali brelada, vai vendo, do mesmo jeitinho, negócio de 14 eixos, dá pra você, 14 eixão, massa hein, E aí